Música Os servidores técnico-administrativos da UFSC decidiram em assembleia realizada nesta terça-feira continuar a greve que já dura 36 dias. A consulta foi feita após a decisão dos delegados da FASUBRA de terminar a paralisação. Agora os representantes da federação se reúnem novamente para avaliar as decisões que foram tomadas nas universidades e dar um novo indicativo sobre o movimento. A nova decisão da FASUBRA vai ser discutida em assembleia dos servidores da UFSC na quinta-feira, às duas da tarde. Música